Luiz Eduardo tem 12 anos e é cego de nascença. Ele está no sétimo ano do ensino fundamental e já leu muitos livros em braile nessa biblioteca. Demonstrando sim simpatia. E garante que vai seguir a carreira de jornalista. Por gostar tanto de brincar com as palavras, escreve poemas e já tem cadeira cativa na academia, inclusiva de autores brasileenses. E quando o assunto é literatura, ele defende maior acessibilidade aos livros. Aí a gente ia se sentir com mais autonomia, porque quando não tem os livros, a gente fica dependente do professor, ou do educador, ou até do próprio colega. Como Luiz Eduardo, de acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, entre cegos e pessoas com dificuldades para enxergar. A biblioteca em braile de Itaguatinga tem 23 anos e conta com 2 mil livros em braile e outros 800 títulos em tinta. A transcrição desses livros para o braile e também em letras ampliadas é uma forma de dar acessibilidade e promover a inclusão social dessa população. Para promover a igualdade de acesso ao conhecimento a essa população, o Ministério da Educação adquiriu cerca de 700 obras didáticas e outros 730 títulos de obras literárias em braile e com letras ampliadas para o ano letivo de 2019. Eu vejo isso como um avanço imensurável mesmo. É bom demais pensar que no início do ano, essas necessidades especiais vão ter acesso a seus livros didáticos que normalmente nunca chegavam. Então imagine agora a alegria, a autonomia que eles vão ter. Os livros em tinta braile chegarão às salas de aula no início do ano letivo, com o mesmo conteúdo dos demais livros didáticos. A novidade vai permitir que os alunos cegos possam acompanhar em sala de aula o mesmo conteúdo dos demais alunos. Aí a inclusão chegaria cada vez mais perto de uma inclusão plena. E assim o nosso pequeno grande escritor pode sonhar com voos cada vez mais altos. Eu quero mexer nessa área de rádio e TV, nessa área meio que de jornalismo, porque eu sempre estou pesquisando sobre essa área, sobre os bastidores dessa área. Não é à toa que, tipo, às vezes em uma transmissão de futebol que eu acompanho em outra rádio que não seja o EBC, eu sempre fico observando cada detalhe, se eles estão narrando no estádio ou no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.